Necessário vos é nascer de novo, foi o que disse Jesus a Nicodemos, personagem importante que aparece na liturgia desta semana. Nascer de novo é a dinâmica que torna a vida essencialmente viva. Um dia, quando o nosso corpo já estava preparado para iniciar o crescimento fora do corpo de nossa mãe, nascemos pela primeira vez. Depois, ao longo da vida passamos por inúmeras experiências de renascimento. As contrações que nos expulsam do ventre são as mais diversas. Sofrimento, crise existencial, perdas, rompimentos afetivos, profissionais. De repente a vida nos convida a buscar uma versão inédita de nós mesmos. Mais lúcida, mais livre, mais consciente, mais aprimorada. A vida cristã só é viva quando vivemos em constantes processos de conversões, aprimoramentos que favorecem a nossa evolução humana. Mas não é sempre que queremos nascer de novo, pois nascer dói. Ocorre-nos a tentação de permanecer adaptados ao ventre atual, ainda que ele não nos faça mais felizes. Não, não faça isso com você. Se sentir que o ventre atual não é mais o seu lugar, obedeça aos movimentos das contrações. Ofereça a si a graça de nascer de novo. O que você faz acima das normais é novo? O que você faz acima das indigências? O que você faz acima das para saber acima das normais?